Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo especial do MGF. No vídeo de hoje, me proponho a responder a uma pergunta que intriga muitos fãs de Game of Thrones e de House of the Dragon já há um bom tempo. Afinal de contas, de onde vieram os três ovos de dragão que deram origem a Drogon, Rhaegal e Viserion, os dragões de Daenerys Targaryen na primeira série? Os ovos de dragões, afinal de contas, são artefatos únicos e valiosíssimos, quase completamente inexistentes durante o período em que a série se passa. Então, como Illyrio Mopatis pôde ter tido acesso a esse raríssimo e valioso presente? E ainda mais importante, qual é a origem dele? E qual é a sua ligação com House of the Dragon? É o que descobriremos a partir de agora. Antes de mais nada, falemos a respeito da origem dos ovos de dragões. Os hábitos de acasalamento das criaturas são altamente debatidos entre os eruditos da Cidadela, e não existem grandes consensos a esse respeito. Mas apesar de se dizer que dragões não possuem sexualidade definida, e que ao invés disso são mutáveis como as próprias chamas, considera-se que, caso um dragão não venha a colocar ovos durante sua vida, trata-se de um macho, e se pelo contrário põe alguns ovos, trata-se de uma fêmea. É nesse ponto que nos direcionamos à provável origem dos ovos que viriam mais tarde a encontrar seu caminho através do mar estreito. A bela dragão Dreamfire, a criatura de escamas azuladas que pertenceu primeiro a Rhaena Targaryen, a mais velha dos filhos do rei Aenys I, e mais tarde a Helyna Targaryen, a segunda dentre os filhos de Alicent Hightower com o rei Viserys I, conforme conhecemos em House of the Dragon. Dreamfire era conhecida por ser uma dragão especialmente prolífica na concepção de ovos, e pelos idos do ano 54 após a conquista, haviam muitos deles estocados nas incubadoras existentes em Pedra do Dragão. Nessa época, a dragão ainda era de Rhaena, e por um acaso, ela possuía também uma senhora muito próxima de si mesma, Elissa Farman, uma beleza loura oriunda do ocidente, a filha do Lorde da Ilha Justa. De fato, ambas eram amantes, de modo que Elissa passava um longo tempo na companhia de Rhaena na ilha vulcânica dos Targaryen, e gozava de sua inteira confiança. Contudo, em um determinado dia, Elissa pediu pela licença da Rainha Viúva para partir da ilha, licença essa que lhe foi concedida em meio a algum amul por parte de Rhaena. Mas antes que Elissa se fosse, ela se apossou discretamente de três dos ovos de dragão que ali existiam, ovos estes que haviam sido postos por Dreamfire, e então partiu em uma embarcação no rumo leste, objetando chegar até as Cidades Livres. Não demorou muito até que o sumiço dos ovos se tornasse conhecido, e o rei Gehaerys I entrou em estado de alerta, ordenando que eles fossem prontamente recuperados, pois a perspectiva do surgimento de novos senhores de dragões no mundo que não fossem Targaryen era um grave risco ao poder da casa e, consequentemente, ao reino como um todo. Enquanto isso, Elissa passou por Derivamarka e por Pentos, antes de chegar ao seu verdadeiro destino, Braavos, a grande e rica cidade mais a norte, onde negociou junto ao Senhor do Mar a troca dos ovos por ouro suficiente para financiar a construção de um imponente navio para si mesma, que ela batizaria como Caçador do Sol. Depois disso, Elissa prontamente insolvê-las e partiu, sabendo bem que a ira de Gehaerys iria persegui-la, mas os ovos ali permaneceram, discretamente, e quando inquiridos sobre o roubo, o Senhor do Mar disse aos enviados do rei Westeros que não fazia ideia de onde se encontravam. Os ovos vieram a se perder, então, o que ajudaria a explicar como poderiam, séculos mais tarde, ter encontrado seu caminho até Ashrai da Sombra, um dos mais famosos redutos de mágicos e ocultistas no mundo conhecido, onde artefatos de dragões eram ainda mais valorizados do que em outros lugares. Durante o casamento de Daenerys com Khal Drogo, muito tempo depois da venda dos ovos por Elissa, é citado por Illyrio, aquando de sua sessão como presente para a princesa, que os ovos que ele trazia, que também eram três, vinham de Ashrai da Sombra, o que convenientemente se encaixa na ideia de que são, de fato, os mesmos três ovos que Dreamfire colocara tanto tempo antes, e que haviam sido roubados de Pedra do Dragão, vindo a desaparecerem em Braavos, apenas para ressurgirem em Ashrai, sendo então adquiridos por Illyrio, dentre sua miríade de riquezas e curiosidades, e então dados a Daenerys como presente de casamento. Tempos depois, ela e seus ovos adentraram a pira funerária de Drogo, e das chamas a rainha emergiu com três pequenos dragões recém-eclordidos, que seriam, portanto, além dos únicos dragões ainda vivos no mundo, os descendentes de Dreamfire, a criatura da rainha viúva Rina. Por fim, é importante pontificar a todos que esta é apenas uma espécie de teoria da comunidade de fãs, e não é de modo algum alguma informação canonicamente confirmada por Martin, mas posso dizer sem medo de errar que é algo tremendamente provável, e um exercício de imaginação que muito me agrada, sendo por isso que resolvi trazê-lo para que todos conheçam também. Agora, abro espaço para vocês. O que pensam a respeito dessa suposta origem dos ovos de Daenerys? Acreditam que se tratam dos mesmos ovos roubados por Elissa Farman no ano 54? Tem um pensamento diferente para a origem deles? Usem o espaço dos comentários abaixo para deixarem suas visões pessoais, e eu verei a todos novamente no próximo vídeo ou live. O que pensam a respeito dessa suposta origem dos ovos de Domingos? Legenda Adriana Zanotto